Na verdade estamos lidando com seres humanos Havia um vazio no coração de Adão Aí abre a tua Bíblia, agora em Gênesis capítulo 2 Isso, a partir do versículo 18 Que tem que ser com a Bíblia na mão Olha o que Deus criou agora Gênesis 2, 18 Diz-se o Senhor Deus Não é bom que um homem esteja só Valiei uma ajudadora Que lhe corresponda Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo, continuem lendo E todas as aves do céu Trouxe-os ao homem para ver como ele se chamaria E tudo que o homem chamou a todo ser diferente Isso foi o seu nome Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos As aves do céu E a todos os animais do campo Mas, porém, contudo Para o homem não se achava A dejutora, a ajudadora Que lhe correspondesse E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado Sobre o homem E este adormeceu Deus tomou então Uma das suas costeras E fechou a carne em seu lugar Então da costera que o Senhor Deus tomou Do homem E se você fizer um somprint Você International Que lhe Ou Um Do homem Aria E aí